Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje aqui umas notícias recomendadas lá no nosso Discord, tá? Aqui pelo Ghost Punk, pelo Popo Cake, pelo Gabriel96, pelo Ferreira e diversas outras pessoas, né? Vamos direto para as notícias aqui, ó, o The Investor compartilhou lá que jogo do tigrinho e apostas online superam investimentos na B3. Cara, eu, assim, tipo assim, quando eu vi isso aqui eu falei, cara, é inacreditável, o Brasil é intancável, o Brasil ele é intancável. Só que agora, só que no primeiro momento tu fica chateado, tu fala assim, pô cara, essa galera aqui tá gastando dinheiro do tigrinho, né? Gastando dinheiro do tigrinho, jogando lá na esperança de ganhar dinheiro, que não sei o que lá, podia estar botando em CDBs, CDIs, Imóveis, Tesouro Direto, IPCA mais 6, SELIC, CDB, CDB, LGBT, né cara? Só que aí tu parou pra pensar o seguinte, cara, faz quantos meses que a B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira, não aumenta um ponto? Faz quanto tempo que a B3 não sobe? Diz pra mim. Então você me desculpa se a galera que tem certeza que vai perder dinheiro, porque qualquer um desses... Mas qualquer, desafio qualquer filho da puta, mas eu desafio qualquer economista, qualquer um formado em faculdade, eu desafio qualquer filho da puta economista, o diabo que for. A comprovar que algum desses investimentos aqui rende acima da inflação. Mas eu desafio todos os economistas do Brasil, eu desafio qualquer um desses filhos da puta, desses estelionatários virtuais. Qual desses investimentos aqui cresceu mais do que o agregado em M2? Qual desses investimentos aqui cresceu? Hã? Agora, como é que tá? Hã? É, né? Aí, cara, então... No primeiro momento, eu disse, pô, caralho, o pessoal que joga no Tigrinho é burro, né cara? Mas eu pensei, não, o pessoal que joga no Tigrinho... André, o cara que joga no Tigrinho tem 1% de chance de ganhar. André, o pessoal que joga no Tigrinho tem 1% de chance de ganhar. E o pessoal que investe nessas outras porra tem 100% de chance de perder capital, cara. 100% de chance. 1% de chance de ganhar ou 100% de chance de perder? 100%, se você botou seu dinheiro em tesouro direto, previdência privada, ações, imóveis, fundos e investimentos, CDBs e nesse cripto aqui, que não necessariamente significa que é Bitcoin, se tu botou teu dinheiro em qualquer uma dessas merdas aqui, eu tenho certeza absoluta que você perdeu mais dinheiro do que aumentou o agregado M2. O agregado M2 aumentou 10% e o teu investimento cresceu 5%. Uau, beleza, você perdeu 5% de poder de compra porque a impressão de dinheiro do governo tá muito maior do que o teu investimento. Mas quem sou eu, cara? Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau também, né, cara? Se tu vai na minha pilha, tu merece se ferrar. Mas vambora, vambora aqui. A AGU solicita STF suspensão da privatização da Sabesp. Vale lembrar que eles solicitaram o cancelamento, mas não foi aprovado e a privatização passou, passou sem nem encostar nas beiradas. Urgente, patriotas colocaram uma foto do Alexandre... Ih, essa aqui eu não vou ler. Essa aqui eu não vou ler. Assassinatos de pessoa LGBTQIA+, aumentaram 42% no Brasil em 2023. Morreu, mas foi pro céu. Por que que LGBTQIA+, por que que eles não botam menos H? Que é menos hétero, né? Vambora! Meme sobre a idade... Meme sobre a idade é desinformação, diz Gleisi Hoffman. Quem dá bola pro que é Gleisi Hoffman fala? A idade encontra com Lula para debater pente fino em benefícios sociais. Lula já autorizou o corte de 25,9 bilhões em despesas para cumprir a meta fiscal, que não vai ser cumprida. Eles já cortaram 5 bilhões, não vão conseguir cortar 25,9 bilhões, e mesmo se cortar 25,9, ainda fica com déficit. E outra coisa, isso aqui é benefícios... Eles querem cortar despesas de benefícios sociais. Bolsa Família, auxílio terno... Auxílio terno não, né? As coisas dos políticos, eles não vão cortar nada. Eles vão cortar Bolsa Família, aposentadoria pra pobre, aposentadoria de desembargador ganhando 300 mil por mês. Aí não! Vai cortar a pensão que filha de pessoal do exército ganha até os 20 e poucos anos sem casar? Também não! Vai cortar de quem? Vai cortar do bostileiro médio, cara, que come miojo de picanha com salsicha. Tristeza entre os jovens. Felicidade despenca na população brasileira com menos de 30 anos. Cara, se eu tivesse menos de 30 anos hoje, eu ia estar muito triste mesmo, cara, em saber que eu não vou conseguir comprar uma casa, porque o valor de um financiamento de uma casa é irreal. Eu não vou conseguir ter um carro, porque não apenas o valor do carro no Brasil, o carro mais barato do Brasil hoje, zero quilômetro custa 72 mil reais. Qual o jovem com menos de 30 anos que ganha o suficiente pra pagar 4 mil de prestação num quid? Eu não faço ideia, meus queridos. E outra coisa, você vai tentando de quid. Não tem como tu tá feliz dentro de um quid, não é mesmo? E aí o pessoal fala assim, nossa, como os jovens? Os jovens estão aí, estão infelizes. Cara, esses filhos da puta não vão ter carro, não vão ter casa, não vão conseguir constituir uma família, porque não conseguem nem comer miojo com salsicha de meio dia, cara. Vão conseguir sustentar uma família como, meus queridos? Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí eu venho pensar e falo assim, nossa, esses jovens estão tão depressivos. Esses jovens não querem mais trabalhar, não é mesmo? Por que que eu vou trabalhar, cara? Pra ganhar 1.500, 1.600 por mês, depois quando ganhar 1.100, se eu posso daqui a pouco ganhar um auxílio do governo, uma bolsa família, uma bolsa merda, e ficar em casa sem fazer porra nenhuma. Então, sei lá, cara, me desculpa se... Nessa aí eu tô com os jovens, cara. Se eu tivesse menos de 30 anos hoje, ou até 30 anos, eu certamente estaria em depressão profunda. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.